Olá pessoal, então, o nosso vídeo aula hoje eu vou ensinar a vocês como dobrar o guardanapo para ficar assim, nessa forma de camisa aqui, para a gente decorar o almoço do dia dos pais. Tenho certeza que todo papai vai se encantar, então pensando nisso eu resolvi fazer esse vídeo aula para estar ajudando vocês aí no dia dos pais a estar fazendo esse tipo de dobradura no guardanapo, ok? Então vamos ao passo a passo. Eu vou começar aqui, já desmontando esse, para vocês verem que eu coloquei dois alfinetinhos para a gente poder estar fazendo essa dobradura aqui. Aqui debaixo da golazinha eu botei um alfinetinho de cada lado, desse que tem a cabecinha, com uma miçanguinha meio pequenininha, e na hora a gente tem que tirar, na hora do almoço a gente dá uma tirada, ela fica no lugar, eu coloquei só para poder segurar um pouquinho. Aí, se você quiser, você pode colocar, se não quiser colocar, não precisa. Então, eu vou desdobrar essa aqui, para a gente poder fazer com essa aqui mesmo. Aqui, no caso, eu desdobrei o mesmo guardanapo que estava dobrado, ok? É, porque eu vou utilizar dessa forma mesmo, como já estava. Aqui nós vamos virar, assim, um quadrado para a gente. Vamos dobrar uma parte assim, ó, até o meio, e a outra parte também, formando um bico, ok? Vamos virar, e vamos fazer a mesma coisa aqui, desse lado, e desse lado aqui. Eu aconselho para que tenha um guardanapo, que ele não fica muito no lugar, fazer isso e já passar um ferro de passar aqui, ó, para fazer o vinco. Ou então, vir aqui com a unha, assim, ó, e ir passando a unha para fazer um vinco também, ok? Aí, ao fazer isso, nós vamos dobrar as duas pontas aqui, são uns sete centímetros, mais ou menos, até chegar ao meio. Ou então, você centraliza as duas partes até o meio, ok? Formando isso aqui. Agora, nós vamos virar essa parte aqui que está dobrada, nós vamos virar para o outro lado. E aqui, ó, uns quatro centímetros, vamos dobrar para cá, ok? Vamos desvirar novamente. E aqui, nós vamos dobrar esse bico aqui, até chegar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos dobrar esse aqui também, fazendo a mesma coisa, ok? Aí, sim, para não ficar assim, soltando, eu pego o alfinetezinho e prendo aqui por baixo, do que parece uma gola para a gente, que vai ficar sendo a gola, eu prendo aqui por baixo. Só para segurar. Claro que na hora do almoço, você retira o alfinete, para não machucar. Essa parte aqui, contando em sete centímetros daqui até aqui, é o que nós vamos dobrar aqui, ó. Até esse bicozinho aqui, ó, vamos dobrar para fora, fazendo sempre o vinco. Aqui, no meu caso, porque a minha já estava com o vinco que eu passei o ferro, ok? Dobrando sempre essa parte aqui. Os dois lados, eu dobrei, nas duas pontinhas aqui, e aqui, contando daqui para cima, uns sete centímetros, ok? Agora, é só a gente pegar essa parte aqui e colocar por aqui por baixo. Pronto. Já ficamos com o formato da camisa do papai. Agora, é só decorar a mesa do almoço, fazendo uma surpresa para o dia dos pais. Tenho certeza que ele vai amar. Nossa dica de hoje, então, foi essa. Fazendo essa dobradura em guardanapo para o dia dos pais. Tenho certeza que vai encantar qualquer papai, ou a família que vinha almoçar com vocês, entendeu? Já que vocês vão fazer um almoço, uma comemoração para o dia dos pais. Então, vamos incrementar um pouquinho, decorando a mesa, com o que você já tem em casa. Guardanapo, todo mundo usa, todo mundo tem. Então, vamos fazer esse charminho para o papai, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. A dobradura em guardanapo para o dia dos pais, para estar decorando o almoço, ou o jantar, ou qualquer uma outra coisa que você for fazer em família. E é isso. Se gostou, se inscreve aqui no canal. Dá um gostei no vídeo. Compartilha esse vídeo no Facebook com seus amigos. E é isso. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.